O óleo de coco não tem jeito de você oxidá-lo. Você pode reusar o óleo de coco. Você lembra que a sua avó, ela reusava a banha de porco? Ela fritava, aí ela guardava a banha de volta. Lembra? Ela pode fazer isso. Com a banha de porco você pode fazer isso. Bem-vindo, damas e cavaleiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Aqui está o doutor Paul Dudley White. Levou sete anos procurando um infarto. Em 1925 ele descobriu o primeiro infarto nos Estados Unidos. Em 1930, 3 mil pessoas morreram de infarto. Em 1960, 300 mil morreram de infarto nos Estados Unidos. Por coincidência, em 1911 foram introduzidos os óleos vegetais que você come hoje. E é claro, você começou a comer o óleo vegetal hoje, leva uns 10, 12, 15 anos para ter o processo otterosclerótico desenvolvido. A explicação é essa. Então, os triglicéridos de cadeia média tem de 6,8 a 8,6 calorias. O de cadeia longa tem 9 calorias por grama. O metabolismo basal é aumentado. Produz energia, não sendo armazenado com gordura. Então não tem jeito de se engordar com óleo de coco. Estimula discretamente a função tiroideana. Esse é outro mecanismo espetacular. Facilita o T4 virar T3. Provoca a saciedade. Nós já vimos isso. E são mais rapidamente absorvidos e transformados em energia. Olha que beleza. Para você absorver óleo de coco, você não precisa ter vesícula. Não precisa de bile. O seu pâncreas não precisa estar funcionando. Você não precisa de enzima pancreática para absorver ácidos graxos de cadeia média. Ou seja, o paciente que tem problema pancreático, que tem problema biliar, que tem problema hepático, a gordura de escolha para ele é o ácido graxos de cadeia média. Onde você encontra? Do coco. Do coco. Hã? Aqui está a composição do coco. Aqui está a composição do óleo do caroço da palma. A palavra kernel em inglês significa caroço, semente. Não é o óleo de palma. O óleo de palma não vale nada. Olha só. Olha o óleo de palma. O óleo de palma, que você conhece como dendê, ele pode servir para outras coisas. Mas aqui, ele tem 0,2. Enquanto que o coco tem 47,5% de ácido láurico, o óleo do caroço da palma tem 45%, não é muito diferente, mas o óleo de dendê tem 0,2. O problema é que quando eles fazem um, misturam com o outro. E você não sabe. Você está comprando, você não sabe distinguir. Como é que você vai distinguir? Eu não sei como levar. O que eu estou levando para casa? Se eu estou levando para casa o óleo de palma ou o óleo de caroço de palma. E como eu não sei distinguir, eu só vou comprar o óleo de coco, porque eu sei que é coco. Aqui está o óleo de caroço de palma, mostrando o quanto ele tem de ácido láurico. Nesse caso aqui, ele tinha 48%. É bem, é primo. Eu diria que é irmão gêmeo, quase, do coco. Mas, infelizmente, esse detalhe. Uma coisa é você fazer o óleo da polpa, outra coisa é você fazer o óleo do caroço. Totalmente diferente. O de babassu, em algumas características, se assemelha ao de coco. Esse aqui é o coco de babassu. Ele é o coco de babassu. Vocês estão vendo aqui que o láurico está entre 44 e 47. Ou seja, ele parece com o de coco também. O de babassu parece com o de coco. Aqui tem o tocinho. 46% do tocinho é saturado. O tocinho é mais insaturado do que saturado. Piada, né? Todo mundo pensa que o tocinho é saturado. Olha lá, ele é mais insaturado do que é saturado. Ele é rico em oleico, o mesmo que tem no azeite de oliva, que é o que sua avó cozinhava. Aqui tem a soja, aqui tem... E aqui tem a explicação. Quando você come um ácido graxo saturado de cadeia longa, ele tem todo esse caminho aqui, ele aumenta o LDL, ele vai e volta. Quando você come um ácido graxo de cadeia média, ele vai para o fígado direto, ele não usa lipoproteína, e aí ele vira energia. Então não tem jeito de você engordar com ele. A explicação está aí. Por que você não consegue engordar? Aqui mostrando que a relação colesterol total HDL e quem está usando o coco é menor do que quem está usando o óleo de milho, quanto maior, pior essa relação, além dos efeitos da letéria e da gordura trans que tem no óleo de milho. O óleo de milho já vem parcialmente hidrogenado do supermercado. Quando ele chega na sua cozinha, qualquer temperatura oxida ele, porque ele é muito poliinsaturado. Quanto mais poliinsaturado, mais fácil é oxidar. O óleo de coco não tem jeito de você oxidá-lo. Você pode reusar o óleo de coco. Você lembra que a sua avó, ela reusava a banha de porco? Ela fritava, aí ela guardava a banha de volta. Lembra? Ela pode fazer isso. Com a banha de porco você pode fazer isso. Se você fizer isso, vai ali no Mercadão e come uns três pastéis daquele que tem lá. O pior veneno que existe é pastel de feira. Por quê? Porque é frito no óleo vegetal. O pasteleiro, ao invés de jogar aquele óleo fora, ele reusa ele. Óleo vegetal poliinsaturado não pode ser reusado. Porque cada vez que você reusa ele de novo, ele fica mais prejudicado, ele fica mais trans, mais oxidado. Agora o óleo de coco não. O óleo de coco você pode reusá-lo, você não precisa jogar fora. Porque ele é saturado. Você pode fazer igualzinho. A sua avó fazia com a banha de porco. Com a banha de porco. O óleo de coco pode ser feito igualzinho. Você pode usar de novo, de novo, de novo. Você pode fritar. Você não vai conseguir fazer. Tem jeito de você fazer um ácido graxo saturado de ser trans. Mas não existe isso. Efeitos do coco está aí mostrando.